Porque foi dado o pontapé inicial no clube de campo Beira Rio, é a estreia das quatro categorias da quinta Copa Unimed foi este final de semana, onde foi realizada também a cerimônia de abertura do campeonato. A abertura oficial contou com a participação do público, teve queima de fogos e hino nacional. A quinta edição da Copa Unimed Beira Rio conta com a participação de 720 atletas em quatro categorias. Diretoria, patrocinadores e jogadores deram o pontapé inicial da competição. É com grande satisfação que nós oferecemos mais essa oportunidade para o associado do Beira Rio participar deste evento, desta Copa, que é um grande espetáculo. Essa Copa, mesmo com a do primeiro semestre, é o maior evento esportivo da cidade. A gente só espera que seja um evento esportivo, né? Com fair play de todas as equipes. A bola começa a rolar em campo, atual campeã da categoria principal via esporte versus Minas Elétric. Jogo disputado e a Minas Elétric abre o placar com uma bela jogada. Mas no final a partida termina equilibrada, 2 a 2. Já pela categoria intermediária, se enfrentaram no jogo de estreia, Consumac, refrigeração, adriar, climatização versus sonho meu, select, publicidade e propaganda. Jogo de um time só. Apesar das tentativas da select, Consumac vence de goleada. Placar final, 7 a 2. Em campo, categoria subaspirante. Nuance e profissional cosméticos versus escritório, união, sapataria do primo. Escritório, união, sapataria do primo leva vantagem. E a partida encerra em 4 a 2. Central, autopeças, fratários e serviços contra baguete, pães e confeitaria, sicob e crédito pontal fizeram a partida pela categoria aspirante. Debaixo de um sol escaldante, eles demonstraram muita disposição. Fim de jogo, 5 a 2 para Central, autopeças, fratários e serviços. E cada equipe pôde montar, vamos chamar assim, de uma espinha dorsal, de uma só vez. Então, todas as equipes ficaram muito satisfeitas com esse formato de escolha. Como eu disse, foi só na categoria principal, mas com a intenção de estar aí levando para as outras categorias. E eu acho que funcionou. Então, o diferencial é esse. É isso aí. Amanhã você confere aqui no Vitorioso Esporte o resultado dos outros jogos do fim de semana.